Olá, amores de My Life! E hoje é o último episódio sobre os comentários dos desfiles que deram o que falar na 41ª edição de São Paulo Fashion Week. E tem badalo na terrinha. Na última sexta, dia 20 de maio, rolou a palestra Milão 2016, a nova dramaturgia do design, que apresentou o local onde será realizada a próxima edição da Casa Cor Espírito Santo. Gostou? Então confere! Já que a temporada desse São Paulo Fashion Week era Primavera-Verão 2017, nada melhor do que finalizar essa saga com desfiles de moda praia. Eu, Marcelo Zante e Glauco Simões comentaremos sobre os desfiles da Tria, Vix, Água de Coco, Adriana de Greias e Lene Niemeyer. Confirmadíssima a edição 2016 da Casa Cor Espírito Santo, que acontecerá entre os dias 28 de setembro a 8 de novembro no Hotel Canto do Sol. O evento contará com 42 ambientes distribuídos numa área de 2 mil metros quadrados. E quem deu o pontapé inicial foi a jornalista paulista Márcia Carini, com uma palestra intitulada Milão 2016, a nova dramaturgia do design. Gostou das matérias? Então fica aqui, coladinho comigo, porque o ITV Estilo está no ar! Começamos o programa de hoje com todas as tendências desfiladas na última edição do São Paulo Fashion Week e vai deixar você divando nas areias, porque afinal de contas a gente vai falar de primavera-verão 2017. Bom, meus amores, como eu tinha falado pra vocês, hoje, último episódio, a gente ia pra praia, mas hoje o tempo não ajudou, então a gente vai ficar aqui também, mas hoje a gente tá mais colorido. Marcelo quis vinte colorido, não. Mas a gente veio, um clima sim, primavera-verão 2017, pra falar um pouco de moda praia, como eu prometi pra vocês. Pra quê? Pra gente bombar nas areias, no final do ano, já entrar a primavera bombante, verão então nem se fala. Está aqui Marcelo Zante, que vocês já conhecem, Glauro Simões, meu ruivo e meu estilista. E agora a gente vai falar de Tria. Vamos, Ruivão? Pode começar com você? Então, é um desfile meio complexo, né? A estética do desfile no todo não foi tão interessante, mas o trabalho de estamparia da marca foi muito bacana. Eu gostei bastante das estampas, da mistura que eles trouxeram e trouxeram um pouco de tudo, né? Tinha África, tinha sol, tinha lua, tinha deserto, tinha de tudo um pouco. Foi um desfile com um DNA muito forte deles. Eu não gostei da... Realmente preciso dizer, eu não gostei do shape tão anos 80. Muito cavado. Eu acho que isso não pega de novo na praia. É um modelo que não valoriza de novo, não valoriza o corpo da mulher. Então, realmente, achei bem complexa essa questão do asadelta, né? Literalmente, asadelta, de volta. Mas eu amei o trabalho de bordado nos vidros, como se fossem vidros que eles fizeram. Super sofisticado. Não sei se conversa tanto com o resto da coleção. Porém, achei de um primor muito, muito bem pontuado no desfile. Má, agora fala um pouquinho do seu ponto de vista, que eu sei que esteticamente você não curtiu. Zero, dá zero pra eles. Não, não, não tava legal, não. Eu concordo com o Glauco quando ele fala que existiam alguns pontos ali que funcionam. Pra mim, esses pontos são coisas minúsculas, que não dizem nada ali. É uma técnica ou outra de bordado, de handmade, mas que não valoriza em nada. O shape tava muito ruim. Pra mim, as combinações, eu não gostei. A estética, no geral, tava bem fraca, bem bagunçada. E outra coisa, era um tema que, quando a gente lia o release, eu não conseguia entender lendo três vezes. Me achei muito burro, mas não conseguia entender. Porque eles falavam de bruxa, de seres de outro mundo, e ó, então eu não entendi nada. Continuo não entendendo e continuo não gostando. Sorry. Esteticamente, tava tenso. Tava tenso. Uma coisa meio SOS Malibu, né? Uma coisa horrível, assim. Elas andando, correndo, e aquelas coisas balançando, sem shape, sem forma, sem curva, sem nada. Não deu. A brasileira tem quadril. Você colocar uma americana de asa delta, SOS Malibu, é uma coisa. A brasileira tem quadril. Esse asa delta no quadril fica pavoroso. É bem complicado, assim. Eles tinham um DNA muito forte. Era uma viagem muito profunda que eles fizeram. Porém, realmente, não ornou. Eu também concordo, gente. Mas vamos falar de VIX, porque VIX foi estreante nesse São Paulo Fashion Week, na edição 41ª de São Paulo Fashion Week. Eles não fizeram desfile na Bienal, eles fizeram na casa Gereissati. Gereissati. Que, inclusive, a locação lindíssima, lindíssima, né, Mar? Fala um pouquinho do que você achou, um pouquinho da casa, porque foi babado. Olha, pra começar, que eu fiquei esperando essa moça na portaria, quando eu decido meu táxi, eu vou dedicar com a Constança Pascolato. Eu já ganhei o meu dia. Mas não, o de Cidavix, pelo que a gente pôde ver, ele... Eu vou falar assim, porque o Glau vai falar melhor do que eu, mas ele... Sofisticado, super atento ao que acontece no mundo hoje e aos desejos de hoje, não de amanhã, sabe? Então, assim, a novidade, novidade, não, não tinha. Mas o que se usa hoje, o que se querem hoje, tava ali, tava perfeito, muito bem feito. A estética maravilhosa, o corte perfeito, a costura maravilhosa e outra coisa, o cenário, o casting, o público tava incrível. Foi um dia maravilhoso, querido, não foi? Foi um bom começo de dia, querido, né? Maravilhoso. Foi logo de manhã, a gente se montou logo cedo. Agora, Glauro, conta um pouquinho pra gente do que você viu, o que você achou, o que que te marcou no desfile da Vi? Então, na verdade, o que me marcou foi essa questão do todo do desfile. A questão de ter sido dividido em blocos, a questão de ter aquela estrutura no meio, então não era uma passarela comum. Isso eu achei bem interessante. A questão é, a marca se propôs a fazer uma coleção comercial pronta pra ser entregue, de desejo de consumo imediato pra praia. Agora, conseguiram. Era isso que eles queriam fazer e foi isso que eles conseguiram um desfile de business. E faz, é importante isso, faz sentido fazer esse desfile, né? Então, assim, não tinha modelagens muito exóticas, não tinha nada de muita novidade, mas o que foi feito, foi feito muito bem feito. As estamparias eram bonitas, os tons terrosos eram muito interessantes, os brancos muito bonitos. Então, assim, a gente tinha saídas de praia lindíssimas, lindíssimas, lindíssimas. E com esse, saia dali pra noite rapidinho, tipo... Total, tipo... Não, eu acho que essa é a grande questão. Foi um desfile pra ser usado na praia amanhã. Esse é o objetivo da marca, objetivo alcançado e uma estreia muito realista, muito pé no chão, sabe? Eu gostei bastante disso da VIX. Agora a gente vai falar de uma marca que eu sou fã, assim, eu adoro, pela primeira vez, na edição retrasada, eu assisti o desfile dela pela primeira vez. E eu fiquei encantada, eu já era apaixonada pelas peças, pela estampa, água de coco. Vamos começar com claro, porque o olhinho dele também brilhou igual o meu. Eu sou apaixonado pela água de coco, eu acho que eles fazem uma moda, eles sempre conseguem trazer o regionalismo de algum lugar, de uma forma muito legítima e sem nada caricato. Então, assim, dessa vez eles foram pra Amazônia. Eu já amei porque eles saíram da Amazônia brasileira, né? O brasileiro tem mania de achar que a Amazônia é só com a gente. Eles foram pro Peru e foram pra Colômbia também. E vieram com um desfile sensacional, de uma riqueza e de uma legitimidade muito grande, assim. Eu amei os dourados do início, assim. Aquilo era muito sofisticado. Eles trouxeram as franjas que conversavam com a estética da Oca, né? E foi feito de uma forma muito bonita. Mas, no decorrer do desfile, as estamparias foram surgindo, mas, porém, de uma forma muito pontuada, sofisticada. Modelagens novas, os bordados que eles trouxeram, que sempre tinham um babado junto. O desfile foi um primor gostoso de ser visto. Maravilhoso, assim. A água de coco tem uma legitimidade muito, muito prazerosa. Aí, já fala mais comigo. Quando começou a falar, é justamente o que eu gosto na água de coco e em outras marcas de bitwear. Mas, assim, é o corte. O que acontece no Brasil? A gente tem mania, as grandes marcas, a grande maioria das marcas, mania de achar que bitwear se resume a maiô, calcinha e o top. Não é. O bitwear pode muito mais. Mas, na verdade, o maior mercado hoje, exportador que nós temos de moda é o bitwear. Então, a gente só consegue exportar porque nós somos muito bons nisso. Mas, a gente tem que saber que o bitwear cabe babado, cabe argola alta, cabe tudo. Porque, na verdade, o bitwear sai da praia. Na verdade, ele pouco vai à praia hoje em dia. Já percebeu isso? Sim. A gente está vendendo, tem muita gente vendendo maiô e tal, para a rua. Bora, e bora é o maior exemplo. Na verdade, bora é um filho, né, que nasceu do maiô e daí vem, vem, vem e se manteve. O que acontece é que eu acho da água de coco, como um bom baiano que sou, nordestino, eu já conheci água de coco há muito tempo, né? Quando eu trabalhava na minha época de shopping lá em Salvador e tal. E a água de coco já era bombada, já bombava naquela época. Só que aí veio ganhando notoriedade e tal. Então, assim, eu lembro do penúltimo desfile da água de coco, eu acho, que eu fiquei alucinado. Que eu não lembro exatamente qual foi o vídeo, mas que a campanha foi com a Isabelle Fontana. Sim. Que estava, assim, um desbunho, foi um tapa na cara de muita gente. E aí foi o que o Glauber falou ali. Entre outras marcas e essa, a água de coco consegue fazer uma coisa que ela está muito próxima do consumidor final. As pessoas identificam aquilo como moda para ser usada. Diferente de outras marcas que eu amo, que são lindas, mas que às vezes não são, né? A gente não consegue identificar, assim. Não tem essa, ah, eu vou usar isso na praia amanhã. Às vezes não acontece. Mas, assim, eu acho incrível. O trabalho primoroso, o corte é muito bom. A água de coco tem essa coisa. A água de coco e outra, que a gente vai falar mais depois. Tem isso aí, é do corte. O corte impecável mesmo no beatwear. E isso, pra mim, como estilista, é essencial. A qualidade do que se faz, né? Agora, outra coisa, gente, que eu queria pontuar, são coisas que eu não vou esquecer jamais. Que foi uma estamparia de onça. Uma onça em preto e branco que estava lindíssima. E uma arara muito, muito colorida. E com fundo cru. A gente se apaixonou, né? Porque eu falei com o Glauber, ele também não esquece dessa imagem. Não, a arara foi genial, assim. Ficou lindo. Eu acho que a água de coco, que me desculpem as outras marcas de moda praia, mas ela é a marca que, pra mim, consegue mais ser. Uma alta costura da moda praia, sendo também comercial. A beleza que eles levam pro desfile, dá aquele desejo de consumo nas pessoas. Então, eles têm o equilíbrio, pra mim, perfeito entre essas duas questões na moda. Não, eles trazem o que é possível toda mulher usar. Paradinha rápida, porque depois do break, eu volto com mais tendência. A gente vai falar de uma marca, que é a Adriana de Greias. Que ela, eu acho ela maravilhosa, impecável, mas ela já não tem essa pegada, né? Não é toda mulher que consegue usar uma Adriana, assim. Porque ela é linda, ela é cool. O desfile dela, assim, pra mim, foi lindo, foi impecável. Ela trouxe umas estamparias maravilhosas. A gente não esperava nada de diferente, mas ela já não atinge essa coisa de não é toda mulher que pode usar, né? A Adriana, ela tem uma sofisticação muito grande, né? O desfile falava sobre a Indochina, né? Que é a região atual do Vietnã, Camboja, Laos. Então, ela trouxe essa questão regional, porém, de uma forma muito sofisticada, muito elegante. Eu gostei muito dos tons que ela trouxe, uns açafrões, o açafrão, sabe, que tinha. Eu gostei muito dos cintos que amarravam umas flores bem típicas da região. É uma coleção extremamente sofisticada, foi uma forma de abordar a Ásia, não tão literal, assim. Os caftans eram lindos. Tinha uma, pra mim, uma das peças mais encantadoras é um caftan preto com uma orquídea nude que saía do ombro. Era maravilhoso, é uma marca muito sofisticada, porém, uma mulher que tem um pouco mais de personalidade, uma mulher um pouco mais exclusiva que vai usar essa coleção. Marcelo gosta dessa mulher. É justamente, gosto. E eu acho que isso é um ponto pra ela. Quando ela consegue não atingir, quando a gente fala assim, ela não consegue atingir todo mundo, óbvio que existe uma forma aí de olhar isso também, né, de analisar isso. Ela não consegue atingir todo mundo porque ela não quer atingir todo mundo. Porque ela não precisa, talvez, atingir todo mundo. Porque ela tá tão focada no público dela, o que eu acho que é muito interessante, que é uma fórmula de sucesso, é justamente essa. Você não queria abraçar tudo e todo mundo. Enquanto a água de coco, que é maravilhosa, resolveu abraçar a maioria, é essa, resolveu abraçar uma parcela. O que eu acho de legítima, eu acho super legítimo e de excelente bom gosto, tudo que ela faz. A Adriana Degresa, ela já tá, né, por aí, não é tão famosa ainda pra o grande público, às vezes, mas pra aquele consumidor, aquele, ela é muito famosa, que é o que ela quer. Então, palmas pra ela, porque ela é maravilhosa, gente. Não tem como. Não, ela arrasou. Ela se propõe a fazer alta costura, né, na praia, e ela consegue fazer isso divinamente. Ela trouxe modelagens diferentes também, né, ela trouxe maiôs que tinham... A frente tampava, outros, o sutiã era muito pequeno, assim, propostas diferentes, os formatos de concha que ela trouxe também. Eu achei bem interessante, uma coleção bem mais conceitual, linda. Linda, gente. Não dá pra gente falar outra coisa que não seja isso, ficar babando as coisas dela, né. E a gente vai terminar com o Lene, gente. A Lene, eu também sou muito fã do trabalho dela. É, não, eu sou muito fã do trabalho dela. Ela trouxe pra passarela, ela trouxe muita informação de uma forma muito coesa. Ela conseguiu trazer pontos estratégicos e ela conseguiu juntar isso num tema só. Eu gostei absurdamente. Eu usaria muitas peças que ela desfilou. E eu acho que ela conseguiu... Um dos desafios dela é fazer essa mescla do que vai pra praia, vai pra rua, essa coisa de lifestyle mesmo, né. Essa coisa carioquês mesmo. Então, ela conseguiu fazer isso com muita classe, né, porque a Lene é classuda até, né. Ai, meu Deus do céu, eu sou fã dessa mulher, pra falar a verdade, assim, eu não sou estilista ligado em bitwear, pra ser bem sincero. Não é a minha praia, não é o meu ramo. Só que a Lene, tudo que ela faz, eu tenho que dar a olhar. Eu tenho que olhar. Sabe por quê? Porque ela tem uma noção de proporção e modelagem, que é fora do comum. Ela tem uns acabamentos que eu não sei como ela consegue fazer na Leica. Eu não tenho noção até hoje. E outra coisa. No desfile dela, pelo que eu consegui identificar, eu não fico assim, olhando, analisando peça a peça, nem detalhe. O que eu acho muito legal, mas não tenho paciência. Então, o que eu consegui ver de tudo, no todo? Existe um futurismo, em todo shape. Existe uma busca por cores sólidas, pelo que eu me lembro. Existe uma rusticidade naquelas tramas e tal. E no final das contas, ela consegue criar uma estética, que é o que me importa no final. Que a imagem de moda que ela cria é de uma mulher extremamente sofisticada. Extremamente descolada ao mesmo tempo. E é isso mesmo. Ela é descolada, mas ela é muito sofisticada. E você não consegue saber o quanto que ela é de cada um. Então, no final das contas, ela que é a minha melhor imagem de moda de praia, hoje no país. Que fala muito bem em Centrope, que fala muito bem em Ibiza, fala muito bem na Riviera, em qualquer lugar. Ela é muito moderna mesmo, né, Glau? A Lênia, pra mim, acho que ela é a grande assumidade da moda brasileira. De verdade, ela é a moda brasileira e ela representa melhor do que ninguém a moda brasileira. Aqui no Brasil e no exterior também. Trouxe a Ásia também, porém no Japão, né, o japonismo, de uma forma muito interessante. Pra mim, o forte do desfile são as cordas, aquelas amarrações de corda, num cobre, né, num tecido mais cobre. Foi lindíssimo aquilo. Ela tem uma consciência da marca dela, eu acho que muito profunda, né? Ela sabe pra quem que ela veste. Mas tem uma coisa que eu acho da Lênia, que eu gosto muito e que eu acho que serve de inspiração pra todo mundo que trabalha com moda e tal. Você vê no trabalho da Lênia que existe uma pesquisa muito profunda. Mas você também percebe no trabalho da Lênia que existe um que intuitivo muito forte nela. Então, assim, a Lênia até hoje, desde que eu me entendo, né, que eu conheço a Lênia, ela vem fazendo trabalho que você identifica a Lênia como pesquisadora de moda, como uma empreendedora, como uma, né, uma empresária de moda. Mas você vê que existe ali uma questão intuitiva, sabe? Ela caça coisas que, às vezes, passa despercebida por todo mundo e que tá ali, tá embutido, tá muito bom e que acaba virando uma marca dela. Toda coleção tem uma marca que ela faz, tem uma coisa que ela faz e isso eu acho que é o grande start pro negócio da moda, sabe? É você se renovar e inventar o tempo inteiro sem fazer firula, sem sair do comercial, sem sair... Então, assim, ela, pra mim, que ela é o concurso, que é uma mulher incrível. Não, é isso mesmo. E ela vende, cara. Essa que é a grande questão, assim, ela consegue vender e muitas das peças delas não são pra usar na praia, né? Não, sim, sim. Muitos daqueles maiôs que são apresentados, as mulheres usam no dia a dia, como festa, como festa. As saídas de praia delas são perfeitamente usadas em situações, especialmente no Rio de Janeiro ou no lugar de praia, que tem essa tropicalidade. É genial, ela é genial. Isso é verdade. Não, eu tenho um bode de veludo, gente. Vou usar na praia? Jamais, jamais. Gente, é o seguinte, agora acabou. Exatamente, que vem a próxima edição de São Paulo Fashion Week, porque a gente tá doido. Vamos juntar de novo nós três? Então, o convite, o convite... Exatamente, a gente não dava lá também. Eu acho, dignidade. Imagem TV, fica essa pra você. Mas eu acho bacana. Adorei, adorei essa troca de informações, essa troca de experiência, esses olhares diferentes de cada um. Eu espero que vocês em casa também tenham curtido. Na próxima edição, então, vocês estão intimados porque vocês já aceitaram o convite. Se eles não vierem, vocês podem puxar a orelha dos dois, tá? Porque eu vou estar aqui. Meninos, amei! Muito obrigado. Amei! Estaremos de novo. Quem sabe a gente nos junta pra falar de algum tema, quem sabe de moda, outra coisa. É verdade. É importante você fazer essa... Que gênero. É, eu acho legal, até pro público nosso aqui, quem assiste, quem acompanha, começar a entender um pouco mais da informação de moda de uma forma menos superficial. Sabe, com um pouco mais de conteúdo, assim, olhando a visão de pessoas que não são mestres de nada, mas que trabalham no ramo, então, assim, ah, a tendência, a cor do... Não, não é só isso. A moda é muito mais, assim, tem umas coisinhas pequenininhas que a gente que trabalha com isso, a gente pode passar. Então, acho legal você fazer. Topa? Topa, Ruivo? De acordo. Então, meus amores, aguardem porque a gente vai fazer alguma coisa aí juntos novamente, mas certamente no próximo São Paulo Fashion Week a gente vai estar junto. Eu espero que vocês tenham curtido, meninos. Eu amei! Amei! Obrigada! Até a próxima, meus amores! E agora falaremos da tão esperada Casa Cor Espírito Santo, que está confirmadíssima pra esse ano e pela primeira vez acontece no empreendimento hoteleiro. E dessa vez vai instigar a memória do Capixaba, o icônico edifício do Hotel Canto do Sol. Bom, meus amores, e a gente está aqui no Start da Casa Cor de 2016. Eu estou com o Sérgio Paulo Rabelo, nosso decorador e arquiteto preferido, pra falar um pouquinho de moda, arte e decoração, porque é o seguinte. Sérgio, conta um pouquinho suas artimanhas no mundo da moda, porque eu sei que você já estava inserido nisso, né? É, a gente acaba ficando sempre inserido no mundo da Casa Cor, que é uma possibilidade de darmos preferência e carinho ao nosso estado em termos de decoração, de moda, de arte. Porque, na verdade, está tudo intrínseco nessa história. E é o seguinte, pra quem não sabe, o Sérgio já foi estilista, já esteve literalmente inserido no mundo da moda também, né, Sérgio? Com certeza, e amo moda, adoro, acho que a moda faz parte da minha vida. Não quero mais viver da moda, prefiro viver da arquitetura, né, Marie? Eu não podia, gente, terminar essa entrevista sem antes falar que você está muito dentro da moda, porque é o seguinte, a gente está falando de tons terrosas e você simplesmente arrasou no look, hein? É, é, porque é a nova tendência, então a gente segue essa história aí dentro da moda e dentro da nossa arquitetura. E deu aquele toque, Sérgio Paulo, gente, não, a gente vai fazer todo o seu look, porque eu amei esse sapato animal print. É, Pretinho Ferreira. Sérgio, amei, obrigada, gente, sempre antenado as suas dicas. E é o seguinte, gente, isso aqui é profissional pra mais de metro. Obrigado, querida. Bom, meus amores, eu estou aqui na apresentação, que é o start inicial pra Casa Cor 2016, e Márcia Carini, que está aqui com a gente, que é editora e também apresentadora, tudo da Casa Cor. Do site do TV da Casa Cor. Fala um pouquinho pra gente, Márcia, por que você veio pra cá com o seu olhar sobre o movimento de Milão, moda, decoração, arte, que está tudo misturado. Conta um pouquinho pra gente do que você vai trazer pra gente, porque a gente está doida pra conferir aqui em primeira mão, só no segredo. Tá bom. Bom, eu vim pra contar um pouquinho de um movimento que a gente identificou em Milão. Toda a equipe de Casa Cor vai a Milão, a equipe de Casa Cor São Paulo vai a Milão, e quando volta, se reúne, cada um olha um pouco do que, mostra um pouco do que viu. No meu caso, eu identifiquei o New Craft. O New Craft é um movimento que mostra como as pessoas, os designers, estão preocupados em ligar a altíssima tecnologia de manufatura com a tradição. Então, é sobre isso que eu vou falar, é sobre esse movimento que eu vou falar. Agora, é o seguinte, Márcia me deu aqui uma aula, e eu queria que você falasse um pouquinho dessa analogia entre o New Craft, que é esse movimento de decoração, com a moda, que eu adorei a aula que você me deu. Eu falei pra você de uma exposição que a gente viu lá, que se chama New Craft, foi feita pela Trienale, em Milão, e eles fizeram, trouxeram vários exemplos do que seria esse movimento. No caso da moda, eu achei fantástico, eu achei fenomenal. Bom, o que seria a tradição, no caso da moda? O bom desenho italiano, o bom desenho, o bom corte italiano e o bom desenho, o bom projeto. E o que seria a altíssima tecnologia, no caso da moda? Uma máquina que escaneia o seu corpo todinho, e aí você escolhe o tipo de roupa que você quer, e ela gera o molde exatamente pra ficar perfeito no seu corpo. Se você é pequenininha, tem quadril mais largo, é encurvadinho, tem a perna mais curta, não importa. Seria a roupa perfeita, né? A roupa sai exatamente pro teu corpo. Então, esse movimento de personalizar as coisas, de trabalhar sempre com o bom desenho, mas de personalizar e fazer uso da tecnologia em favor dessa manufatura, faz parte desse movimento sobre o qual eu vou contar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho